Minha filha é uma valentona. A polícia me encontrou em um apartamento do outro lado da cidade. Só recebi os detalhes, quando já era muito mais velha, mas o relatório deles descreveu o local como um matadouro. O banheiro estava coberto com o que eles supunham ser os restos mortais da minha mãe. Então, eu, mais jovem, fui enviada para um lar adotivo antes mesmo de me lembrar. Nos lares adotivos, os fracos tinham suas sobremesas roubadas ou seus brinquedos roubados. Felizmente, eu tinha uma arma secreta. Bobo. Bobo estava sempre lá, agachado num canto, seus longos chifres raspando no teto. Ele parecia estar fazendo um teste para um comercial da Colgate, sempre sorrindo. Quando tive idade suficiente para desenhá-lo, os cuidadores não ficaram entusiasmados com o fato de eu ter um amigo imaginário retirado do livro das revelações. Mesmo assim, eu não era a pior criança problemática que eles tinham nas mãos. Meu companheiro invisível nunca deixou ninguém mexer comigo. Se outra criança roubasse o controle do Playstation, ele os afastava e, quando uma garota mais velha zombava da minha acne, ele a pegava pelo rabo de cavalo. Ah, claro. As crianças disseram aos cuidadores que eu era estranha. Que coisas ruins aconteceram com pessoas que me chatearam. Mas quem acreditaria em um bando de pirralhos traumatizados? À medida que cresci, a presença de Bobo tornou-se cada vez mais indesejável. Ele estava lá a cada segundo de cada dia. Todos os meus ex-namorados se perguntaram por que eu insistia em manter as luzes do quarto apagadas. E o que é pior, quando cheguei aos 30, meu guardião tornou-se excessivamente. Protetor. Um homem, que cutucou meu ombro em uma rua remota, faleceu de forma feia e um ladrão de bolsas na estação do metrô teve seus restos espalhadas pela plataforma 4. Quando descobri que estava grávida, sabia que não poderia continuar como isso. E se Bobo pensasse que as parteiras estavam me machucando, olhando para ele no espelho do banheiro, gritei para ele ir embora. Anunciei que não o queria mais em minha vida. Para minha surpresa, nas semanas seguintes, ele começou a desaparecer. Então, uma manhã, acordei e ele havia sumido. Fiquei bastante aliviada, embora aqueles primeiros dias sem um executor tenham sido bastante assustadoras. Minha filha, Ciara, nasceu. O parto ocorreu tão bem quanto você poderia esperar. Achei que nossas vidas seriam perfeitas. Eu estava errada. Certa noite, liguei para meu marido, quando voltava do trabalho para casa. Ao fundo, Ciara gritava, exigindo sorvete de chocolate. O pai dela disse, não até você terminar as cenouras. Quando cheguei em casa, a casa estava em silêncio. Entrei na cozinha onde havia sangue nas paredes e o cadáver do meu marido estava num canto. Ciara estava sentada à mesa, rabiscando com um giz de cera. Ela se desenhou de mãos dadas com um monstro sorridente. Ela olhou para mim e disse, sorvete, agora. Engolindo em seco, foi até o freezer e o abrir. Engolindo em seco, foi até o fim.